A equipe da Polícia Militar da cidade de Conceição do Lagoaçu, comandada pelo Sargento Brito, que conduziu já na tarde dessa sexta-feira o Elenilson Costa Silva. De acordo com informações, o mesmo é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas ali naquela cidade. Ele acabou sendo preso e no momento que ele foi apresentado aqui na delegacia, a nossa equipe da TV Difusora acompanhou tudo de perto. Iremos conversar aqui com o Elenilson. Só fala aqui, Elenilson, se essa droga aqui é tua mesmo? É, sim, senhor. É minha, é minha. Tá envolvido com tráfico há quanto tempo lá? Não tenho tráfico. Não uso tráfico. Como é que é essa droga aí? Eu uso a água, meu consumo, é esse senhor. Toda essa maconha é tua? É. Aí só tem 80 gramas, senhor, de fumo. É. E esse dinheiro ali? É meu também, é meu também, é. Essa arma ali de caseira? É minha, minha também. É, senhor. Tá bem aqui, mais uma caixa de remédio que eu mandei comprar hoje, que foi até o Sargento me deu. Por que que tu andava armado aí, ali? Não, não andava armado não, senhor. Não, nunca andei, não uso uma gilete. Eu tinha isso aí, porque lá no meu interior tem muita gente que faz, pratica coisa, que usa o crack lá e fica coisando coisa, rouba, né? O cara que usa crack rouba. É pra tu te defender, que tu fez. É, se eu ver um cara me roubando lá na minha casa, eu não vou mentir, senhor. Mas a informação aí que tu foi conduzido pra cá, suspeito de tráfico de droga, lá em Lagoa Sul. Quem tem boca fala o que que é, meu amigo. Você ficou sabendo disso? É, quem tem boca fala o que que é, agora a gente tem ouvido, escuta o que que é, o que a gente não quer. É, você tem só o que você fala o que o senhor quiser, não é não? Pois é que... Essa história aí não é verdadeira. Não é verdadeira, não. É só usuário? Só usuário. Você vai usar maconha ali? É só maconha, cara. Só maconha e cigarro. É, coringa. Agora sofreu um acidente aí e tá parado? Tá trabalhando. Rapaz, faz dia que eu tô parado demais, tá com 28 dias hoje. O senhor foi preso ali? Não, não. Graças a Deus que não é a primeira vez. Se eu soubesse que essa peste complicava a gente, nem saía, eu tinha pegado mil fumaça. E aqueles corra ali de pólvora ali é teu também? É, é, tudo é meu. Plástico? Plástico. Aqui, ó. Foi, foi, foi. Bora sozinho lá? Não, eu tô na casa lá, mas meu irmão, meu pai. Sobrinho e meu sobrinho. Eles... Mas tu trabalha assim de que? Onde tu acidente tá? A profissão? Ah, minha profissão é pescador. Sou pescador. Isso aqui, ó, minha acidente aí pescando. Isso aqui, ó. Sou pescador. Só que agora tá ruim que só o peixe eu faço, eu trabalho com ventilador, liquidificador. Esse facão ali também? É, esse senhor. É, esse senhor. Nada de envolvimento contrário? Não, sim. Só usuário, né? Só usuário. Eu só uso. Tá certo. Tá aqui, gente. O Elenilson Costa Silva sendo apresentado já na tarde dessa sexta-feira aqui na regional de Bacabal. Você acompanha aqui no balcão, tem essa quantidade aí de maconha, tem aqui dinheiro trocado, como vocês acompanham nas imagens. Tem essa arma também de fabricação caseira, além desses dois facões aí, essas duas armas brancas. Tudo isso aí é encontrado ali na residência do Elenilson, ali no povoado da cidade de Lagoaçu. Ele disse que não tem envolvimento com tráfico, é apenas usuário de droga. Mas a informação que o mesmo foi conduzido aqui pra delegacia, suspeita aí de ter envolvimento com tráfico ali na área da cidade de Lagoaçu. Tá aqui o Sargento Brito. Sargento, quais as informações a respeito da condição do Elenilson? Olha, dessa semana nós vimos várias informações que alguém teria deixado uma grande quantidade de droga no povoado Imbira, na casa do Elenilson, né? Hoje, a guarnição formada pelo Cabo Marcelo, Cabo R. Carvalho, Saudado R. Silva e Saudado Nunes, juntamente comigo, deslocamos até o local, né? Do jeito que foi descrito, encontramos o Elenilson. Segundo as informações que não foi repassada, via telefone, ele estaria sempre deitado em uma rede com a droga e vendendo os entorpecentes. Fomos lá, da mesma maneira que foi descrito, nós encontramos ele. Só porque não foi a quantidade que foi formada pra nós, foi uma quantidade muito menor. Inclusive, encontramos... Dinheiro trocado aí, né? Cédula de dois... Cédula de dois reais, e ele disse que tinha essa cédula aqui porque ele trocou, que era pra poder dar pra seus filhos, ser muitas crianças, né? Por isso que ele tinha trocado, né? Mas, tanto as informações como a droga que foi encontrada, e o dinheiro caracteriza tráfico, né? Só ele é suspeito, né? Mas ele nega, ele disse que é simplesmente usuário, inclusive está passando um problema de saúde, né? E nós trouxemos ele aqui pra se explicar pra autoridade policial. Quer dizer que ele ficava vendendo a droga lá, deitado de ir na rede, né? Segundo a informação que não foi passada, só porque ele nega, ele disse que é apenas usuário. Tá certo. Muito obrigado aqui ao sargento Brito, que deu informações sobre a condução aí do LA News. Agora o mesmo irá ficar à disposição do delegado. Música Música